Quer ganhar esta linda bolsa da marca Vitor Hugo? Então compre um presente para o seu amor na Ótica Designer e concorra a esta linda bolsa. A Ótica Designer está com muitas opções para o dia dos namorados e o melhor, com preços e condições excelentes. Ótica Designer, na Galeria Central. Telefone 3544 4728.